E o flashback continuou ainda nessa noite maravilhosa aqui em Balneário Camboriú depois de uma chuva muito forte, a galera não arredou o pé aqui, continuou, ficou dançando agora os anos 60, 70, 80. Até eu ali ó, filmando a galera aí, aparecia um pouquinho aí que não é fácil só filmar, só editar, mas tudo bem ó, essa é a música do Professor Alvo e estão aí agora curtindo. O Mikudo agora fazendo a sua performance, mostrando também além de DJ também a dançarina dos anos 60, 70, 80, do flashback. É isso aí Mikudo, valeu pela parceria aí e tamo junto e misturado. É isso aí, agora olha o show exclusivo dele, ele tá fazendo uma performance pro DJ Mikudo na área agora, mostrando seu talento no palco Tonamidia TV Summer Beat. Tchau, tchau, tchau.